Aonde foi parar o Meia Romulo, ex-Flamengo, ex-Vasco da Gama, Seleção Brasileira, cadê o homem? O Meia foi campeão em um dos destaques da Copa do Brasil de 2011, com a camisa do Vasco, eles ganharam a competição. Depois disso ele jogou as Olimpíadas de 2012, sendo vice-campeão com a Seleção Brasileira, foi pro Spartak Moscou, voltou pro Flamengo em 2017, jogou também no Grêmio, e em 2021 voltou a assinar com o Vasco da Gama, voltou a defender as cores do Vasco, mas praticamente não deu nada certo pra ele. Chegou até a encerrar a carreira, mas no início desse ano, ele assinou com o Retro, lá de Pernambuco, tá disputando o Campeonato Estadual e vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. E pra mais conteúdo de futebol, dá aquela moralzinha, deixa o like e já me segue aí, tamo junto!